Olá, rapaziada, são os britos, são as meninas que vocês estão, mano, que eu chamo o The Alex e tamo aqui gravando mais um vídeo pra poder falar sobre o Pet Note Bônus o mês de junho aí foi marcado pela nossa chegada do nosso deus incrível aqui, Lancelot que todo mundo adorou, muito roubado, tá muito, muito forte e vamos ver o que que vai ter aí de bônus porque aqui esse é o pet pós-lançamento do Lancelot, ou seja vamos ver se a Raires resolveu nerfar ou buffar o nosso amigo Lancelot eu já sei que é nerf, né mano? não tem como ser buff, cara, tava muito forte então bora lá, o que que vai vir aí dia 28 de junho, tá? é até o momento, eles podem mudar alguma coisa aqui ao longo do tempo mas a gente vai trazer também mas vamos chegar com a informação a skin aí, ó, da da Atena? é, da Atena Atena aí dançante aí, fazendo propaganda aí pro nosso é, pro nosso bando aí do DJ aí, não sei o que tem aí também skin do Oros que vai vir naquele Heavenly Light Event ou seja, quem comprou aí a Izanami ou não, né, vai poder tá tirando aí a chance e a sorte pra obter essa skin que tá muito da hora do é, Oros zoião aí, zoião de de fazenda aí tem também a skin da Terra, né que também tá no Heavenly Light Event e o a skin do Rindau, mano o problema é isso que é o Rindau que vai vir em baú, cara então aí, ó duas skins do Heavenly Light do evento da Heavenly Light quem já comprou tudo vai receber essas duas skins uma skin pro baúzinho do evento lá do cara lá da dança e uma skin aí do Rindau vindo pro no baú de de Tecnologics ou seja, deve vir aquela skin do do Chernobol do Jomongander, né Tecnologics deve vir aquela skin do Tchak do Tchak do Zeus deve tá todo mundo chuchado nesse baú aí então se você quer uma skin aí de Tecnologics vai vir a skin do Rindau junto com isso vem aí nerfzinho nosso mano nosso elote vemos que tem nerf na skin 1 dele tem nerf na skin 3 dele essa aqui é skill 2 eu sei que teve nerf no dano da skill 1 e teve nerf no dano da skill 2 se não me engano esse aqui é skill 2 dele ele dá o socão o ultimate eu acho que é o socão que ele empurra os caras dá ligado? eu acho que é o segundo swing então é quando ele passa a lambida em todo mundo então é o segundo dano da skill dele mano, teve nerf no Chernobog eu não tava sabendo que Chernobog tava roubado mano, eu precisava jogar Chernobog, né eu jogo pouco com ele ultimamente mas vai ter nerf aí no Chernobog cara, que que é isso, mano ele tava roubado e eu não tô sabendo olha lá, reduziu o slow que dá ultimate e reduziu o dano das skill bem estranho isso eu não sabia que o Chernobog tava forte eu joguei com ele eu não achei tão forte assim eu, hein o ule sim o ule faz sentido, cara eu sou minha DC e eu assumo ule tá muito roubado eu que sou horroroso tô jogando bem tô destruindo todo mundo com ule, cara eu acho que foi um nerf bem minimalista porque eu acho que o nerf que tinha que vir é no skill down que tá muito baixo mesmo e... tipo, com a passiva dele o combo fica muito, muito roubado que é toda hora você spamando skill mas eles reduziram resolveram reduzir o dano ou seja avacalharam um pouco o early game dele tá vendo que diminuiu o dano no early game é onde que mais influencia, tá o dano da skill no early game tá vendo que diminuiu aqui, ó primeiro e segundo nível mas reduziram em todos os níveis de qualquer forma mas ele vai sofrer mais no early game diminuiu a movimentação o move speed mais pro late game que ele tava ficando com muito move speed então tipo, ele de 35% de bônus de move speed é muita coisa isso aqui, mano é muita coisa e foi pra uns 30 foi pra 30 menos que o segundo nível da antigamente então agora tipo vai aumentando mais gradativamente sendo que no final onde que é do terceiro nível agora é o nível final da skill então ela reduziu bastante o move speed mas não é algo que eu acho que vai influenciar porque 30% de move speed é muita coisa 40% é excesso demais ligado? e finalmente teve neve na nemesis não é um neve que você fala assim nossa, acabou com o personagem caraca, não funciona mais é um neve assim que, né derpa mas não mata o personagem ele continua forte, tá a nemesis continua forte ela reduziu em 5% o bônus que ela ganha de proteção que rouba, né e o quanto que ela reduz no caso aí pode ser sido um bônus acumulado aí de 10% porque se você for ver é 5% no bônus que ela rouba e 5% no bônus que ela recebe então se você for somar aí dá 5% mais 5% 10% ou tô ficando louco fazendo matemática da Bahia aí aí tem a movimentação que ela ganha extra também foi reduzida tá vendo que tipo a nemesis na ult dela é 20% e o uller na 2 é 30, mano é muito roubado essa 2 do uller mas enfim é nemesis tá vendo uller nerfada aí é tanto o slow dela quanto o buff que ela recebe e rouba tá sendo nerfado Mercuriozinho também tá tomando nerf aí, mano Mercurio recebendo um nerfizado é no bônus que ele recebe quando ele anda então quando você usa uma skill de movimento quanto mais ele anda ao longo do mapa ele vai receber um bom bônus de dano esse bônus era antigamente 40% do dano máximo que você tinha não sei se era do ataque básico ou era dano skill você ganhava bônus de poder extra conforme você andava ia no máximo de 40% e agora eles reduzem em 10% isso e ao longo do tempo isso foi reduzido em se não me engano 2% 0,2% aí somados, né conforme você enche a barrinha você vai pra 30% de dano extra e o Sonic Boom foi reduzido o cooldown pra 100 segundos cara opa vai ter mais ultimate de Mercurio em cooldown em você aí quando você tá na dual lane eu acho que isso aqui afeta Mercurio deixa eu ver ver se afeta muito o Mercurio eu não tava sentindo muita presença de Mercurio com ultimate nessa partida o que me incomodava nele mesmo era o dano tava absurdo com a passiva que ele recebia eu chegava que ele tá 300, 400 do level 12 level 10 e isso é muito roubado mas acho que esse nerf cooldown aqui não não entendi muito bem mas é nerf cara ele vai demorar mais pra ultrar eita vazou mas é isso aí é isso que veio pro patch note bônus até o momento até o momento desse vídeo espero que tenham gostado pra mais conteúdos deixa o like compartilha o canal se inscreva no canal deixa comentários pra qualquer coisa o que vocês acharam do patch note bônus acho que faltou alguma coisa vai ter mudança significativa com esse patch notes acho que vai mudar um meta eu acho que não vai mudar vai mudar em nada vou ser sincero vai mudar em nada a gente só vai ver menos Mercurio jogando isso aqui influencia bastante o Mercurio a vontade de jogar de Mercurio porque o legal era você chegar no cara e bater 500 a Nemesis acho que vai parar de banir Nemesis eu não sei se vai parar de banir Nemesis continua forte mas é isso aí tamo junto até o próximo vídeo falou rapaziada